Domingo, Dia das Mães, é um motivo de orgulho, mas também nos traz a recordação que sempre está faltando Marielle. Bom dia, gente! Aqui é o Yara, a filha da Marielle. Estamos aqui nesse novo quadro do Instituto Papo Branco. A gente está retomando esse quadro que já vinha do Instituto. Vai ser um bate-papo com os avós, onde a gente vai trazer algumas memórias da família, da minha mãe principalmente. Hoje é especial o Dia das Mães, então a gente vai contar um pouquinho como que era o nosso Dia das Mães, como é que é o nosso domingo. Acho que é aquele momento único, né? Já assim, 2017 principalmente, pela correria de vida que ela estava, né? Aquele pequeno momento que a gente tinha, se tornava único, né? Então, o Dia das Mães era o dia que a gente conseguia ficar um pouco mais de tempo juntos e tal. Como também já não estava morando com a minha avó, o momento que eu podia ficar sendo mimada um pouquinho, né? Por um bom tempo, eu sou a primeira neta, mas depois que a Maria e a Heloja vieram, elas roubaram o meu lugar. Não? Não, que bom. Um dia bastante gostoso, assim, de se curtir, fazer a comida junto, da minha mãe fazer a salada do almoço. Ou, tem uma época que ela inventou um ceviche, né? Meu Deus do céu, qualquer coisa, Dia das Mães. Ah, vou fazer só o ceviche, só era o ceviche ou a salada, era a clássica. Churrasquinho lá em cima. Churrasquinho lá na laje, banho de chuveirão, ou um japonês, de um anel. Elas não voltavam para as casas depois de algum bocado, tudo mundo em casa, até tomar outro rumo para um passeio. A gente dormindo no chão da sala. É, dormindo no chão da sala, aquela farra, todo mundo. Comeu muito, eles têm gostado de comer bem. Eu já tenho muita coisa que a Maria e a Heloja me deu. Tenho cachecol, eu tenho brinco, tenho roupa, essa coisa também de a gente trocar da lembrancinha, não tem como, né? Nem que seja uma coisinha minha, um mimo, um mimo tem. Uma das outras coisas que a Biela me deu em dinheiro, tá? Eu tenho ali o envelope com o coraçãozinho, acho que foi 150 reais, se eu não me engano, não foi nada. E a senhora é exigente também, né? Era difícil, é difícil agradar, tá? Gosto de coisa boa. Gosto de coisa boa. Já tem muita coisa, então a gente nunca sabe o que dá. A gente sai à procura, vice-versa, né? Se você não quer a saúde. Amém, irmão. Mas eu soube um presentinho, eu gosto. Ei, maravilha, meu Deus do céu. Quem vai dar um presente da mãe vai ser a ministra. Vai ser. Eu espero, né? Deus quer que a bicha não esqueça. Mas é bom, gente, é bom. A gente vai tomar esse café, pra ir pra igreja, depois a gente faz outra fala ainda, todo mundo junto. A gente sempre guarda isso com fotografia. A gente tem muito o Dia das Mães, lindo, comemorado, com muita alegria. O fruto não cai longe da árvore, né? Gostava de coisa boa, coisa cara, exigente, igual, com uma boa leonina. Não gostava de um presente só, queria mais de um. Então era... Era bem difícil. Mas era sempre uma coisa muito colorida, a gente gostava bastante. Então, anel, brinco. A gente, nos últimos anos, já era bastante tumbante, né? Ou alguma coisa bem chamativa, que ele estava gostava. Mas ainda assim, era um processo bem delicado. Hoje fazia aquele... Faça você mesmo, que aí não tem erro, né? Que é um negócio do coração, uma cartinha, ou um chocolate, que aí a gente sabe que ia acertar. Ó, teve uma vez que eu enchi a cama dela de chocolate, de bombonzinho, assim. E aí eu cortei vários corações e escrevi. Mas tem até um... Ela me colocou no Facebook. Cada quadradinho eu coloquei um adjetivo. E no final, assim, eu te amo, querida mãe. E ela me solou, porque eu cortei os adjetivos muito aleatórios, assim. Tipo, só pra falar que fiz alguma coisa, sabe? Tipo, o coração... Vai lá, tipo... Esse eu acertei, né? Sabe o coisa? Flores também, né? A gente dava a batida. Ah, Flores, a gente também tem... Flores do café da manhã. Tinha que chegar a dia das manhã, com a flor. Por acaso hoje não trouxe. Sempre chegava com girassol. Uma girassol, um arrozinho, uma coisa assim, um mimo. Um arrozinho, um mimo, pra enfeitar a mesa do café da manhã, do dia das manhã. É um dia muito orgulhoso. A gente remete a muitas alegrias. Eu fiz saudade da minha mãe, a Leara, com saudade da mãe dela. E a gente continuou essa tradição linda que ia celebrar esse dia. Mitejando que eu arrumo pra tudo. Pra todas as mulheres que nos ouviram, pra todas as mulheres que vão nos ver. Rezar por aquelas que também já se foram, que já estão na socialidade. Mas que tenha isso em mente, que é um dia especial pra mim, pra você e pra todos nós. Daqui a gente vai pra missa. Então, contem os documentários que vocês vão fazer com as mesmas hoje. Aproveitem esse dia. Esse dia é muito importante. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, a voz embarga, porque é difícil. Mas... Mãe é tudo, família é tudo. Então, a gente vai sair daqui. E contem com a gente. E aí Mãe é tudo. E aí Legenda Adriana Zanotto